Música 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 Aplausos 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 Música 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 Vamos jogar então com toda a energia positiva Música 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 Chique! Vamos fazer um hit no verão? Muito tocado aqui no Carnaval Santa Rita? Vamos lá? Ah, eu já não sei o que fazer Tudo é rapado com salário atrasado Ah, eu não sei mais onde correr Já fui despejado quando eu vou no carro Agora eu vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber da verdade Se a diferença é amor ou publicidade Eu não tenho caro, eu tenho tempo E se me valeu, é porque goza do teu ah 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 É porque eu gosto de pano Ah 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 É porque eu gosto de pano É porque eu gosto de pano Dizem a vergonha de existe Ah, eu já não sei o que fazer Muito é rapado, não salário, não salário Ah, eu não sei mais onde correr A música já não me preocupa Agora eu vou ver se eu for errado Será que é um raio que me vê Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor, ou tudo de verdade Eu não tenho carro, eu não tenho neto E se de carro, eu não sei gostar Não é moleque, é tão gostoso E se de carro, eu não tenho carro Eu não tenho carro, não tenho neto Se gritar comigo eu vou repostar Neto é choro 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 Neto é choro